Sério? Esse maluco tem pulhões! E com esse dono de Porsche, achando que está na reta final de uma corrida no Autodrama de Interlagos, iniciamos Avenida Europa, rapaziada estamos aqui para gravar os carros desfilando aqui em um ponto muito bom de São Paulo, se você é foda, já deixa aquele like mano, quem gosta de carro, ver essas coisas não tem jeito, assiste até o final porque é muito carro diferente passando e o Jetta está sendo sorteado, primeiro link na descrição já está chegando a data da entrega, corre lá para você não correr o risco de não ganhar um Jetta TSI de graça. Meta de mil likes para você que está aí assistindo, tamo junto e bora para o vídeo! É meio rondeiro, não cortou de giro então... não é rondeiro, rondeiro! Eu tinha uma galinha que se chamava Mary Lou... Não, não é rondeira... né porque isso está ficando muito legal!! Rapaziada, esse Jetta GLI, Nardo, mano, o bagulho tá lindo, é uma mina dirigindo, uma loira dirigindo o Jetta, rapaz, chama e ela me segue ainda, pelo menos não sei se é... O menino mandou mensagem que tá com ela, mas mano, eu desacredito ter idiado, a mina pisa mesmo, a mina acelera, dá bem, ganha muito cara com certeza, porque o bagulho é forte, aí mina, você tá me assistindo? Tá de parabéns, velho. Não, não pode? Tem vergonha ou não pode? Não, pode ir lá. Pode ir lá, que susto. Aí ó, chama filho, a mina dirigindo. Tem Instagram? Tenham. Quer falar, pode ir lá? Jetta Cup, pronto. Mas segue lá gente. Parabéns, hein mano, bom gosto. Obrigada. Valeu. 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 Espera aí, Ken, que vão fazer os stories. Aquele momento. Olha o sol moral hein. Aquele momento, olha a foto Susto da porra, viado Aquele momento, olha a foto Dobra, a escada gosta Foi a pedra da porra A Avenida Europa sempre foi da hora, vocês viram, um monte de carro bonito passando Mas assim, receber o Coringa velho, não parecia? A reserva não, a reserva não, a reserva não, a reserva não Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você filmou o esportivo que passou ali? Sim, sim. O HB20. O HB20, claro. 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 O HB20, mais um Jetta sendo entregue aqui, olha lá. Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi. Olha lá. Olha aí, galera, parabéns aí, olha lá. O Jetta amarelo, acabou de ser entregue. O que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? O que é isso? 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 Atravessou a avenida na frente da polícia, na frente da polícia voltou e acelerou. Esse maluco que encolhou e aí, dinheiro pra pagar multa que ele tomou agora. É, está o dinheiro pra pagar multa, né? Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fiquei com fome A CIDADE NO BRASIL Fiquei com fome Fiquei com fome Fiquei com fome